Pessoal, eu vou começar a fazer aqui uma comida muito típica aqui no interior, eu vou fazer o arroz no arado, tá? Eu coloquei aqui o nosso arado, nosso disco de arado, né? No fogo bem forte, é um fogão industrial, liguei as duas botas, coloquei a chama dupla e coloquei aqui 300 gramas de contra-filé, tá? Picadinho em tirinhas. Eu vou temperar com estolho, um pouquinho de estolho. Pimenta do reino, assim, pimenta do reino. E esse tempero aqui é um tempero japonês, chama Rondashi. Eu gosto muito de temperar isso aqui, que dá um gosto muito especial. Um pouquinho só. Ó, essa carne aqui já tá frita, eu vou tirar ela pra separar, pra colocar outra carne. Ó, aqui ó, separadinha. Agora eu vou colocar... Eu tenho aqui ó... Lomo, pernil, linguiça apimentada, frango, peito de frango, panceta e um pouco de fígado de boi, tá? Vou colocar agora aqui, a linguiça apimentada e um pouquinho de bacon. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou acrescentar agora, a panceta. E aí É tudo mais ou menos em torno de 300 gramas, gente. Agora eu tô acrescentando o pernil. Agora eu tô acrescentando o pernil. Agora eu vou acrescentar aqui de novo. um pouquinho de pimenta do reino e o rondato gente, o rondato ele já tem sal, então se precisar no final eu posso colocar um pouquinho de sal para acertar o sal mas normalmente não precisa, porque o rondato já é bem salgadinho ele tem um sabor delicioso você pode procurar, isso aqui tem, o rondato ele tem no mercado normal como tem em lojinha japonesa, mas no mercado normal vocês acham não esse pacotão grandão que eu comprei de meio quilo, mas tem envelopinho tá, chama rondato vamos deixar ele fritando bem aqui e quando ele estiver bem fritinho eu vou deixar ele separado e colocar a outra carne pessoal tá bem fritinho agora eu vou separar ele também olha que bonito agora eu vou colocar a carne aqui de frango e temperar ele também e temperar ele também um pouquinho de chouro fritinha do reino e o rondato e o rondato e o rondato tá bem fritinho O filézinho de frango, feito do frango, já tá fritinho, vou tirar também. E por último, um pouquinho de frango. Temperar também do meu jeito. O fígado é muito rápido, tá gente? Já tá pronto também. Então, todas as carnes estão aqui fritinhas, ó. Agora, vamos preparar os legumes. Deixa eu mostrar pra vocês que legumes que... Vocês podem colocar carne, vocês podem colocar... O que que tá faltando aqui? Pode ser a... Pode colocar até salsicha. Se vocês gostarem, vocês colocam salsicha também. Qualquer tipo de carne, vocês podem colocar aqui, tá? Agora, os legumes, eu tenho aqui repolho, brócolis... Eu não achei a couve-flor, mas pode colocar a couve-flor. Cenoura, ó, fatiada fininha, quiabo, cebola e pimentão. Pode colocar as três cores de pimentão, tá? Então, eu vou fritar também. Os legumes podem fritar tudo de uma vez, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Colocar primeiro os mais duros. Vamos colocar mais pouquinho de óleo. Vai colocando primeiro na hora dos mais duros, tá? Vamos colocar a cebola primeiro. Vamos colocar a cenoura. . Agora, vamos colocar o brócolis. . Já tá tudo lavadinho, gente, e picadinho. E o brócolis tá em filete. . O quiabo. Tirei as pontas e cortei em tamanhos menores. . Pode colocar o brócolis. . 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 do meu forno e eu vou soltando ele. O reforço pode cortar em tamanhos grandes. O reforço pode cortar em tamanhos grandes. O reforço pode cortar em tamanhos grandes. E cortei o reforço e deixei mergulhado na água com uma solução para tirar qualquer desíduo. Agora vou temperar da mesma forma o choro, e nessa do reno. O tempero é a gosto. Vocês provam. Então basicamente o tempero é só isso. É óleo, é o shoyu, a pimenta do reno e o bondato. Só esses quatro aqui. Já vai dar o gosto maravilhoso desse arroz no arado. Agora vou deixar, vou botar uma tampa aqui e vou deixar só dois minutinhos, tá bom? Olha a tampa. E vamos aguardar dois minutinhos. Pessoal, vamos ver como tá? Passou dois minutinhos. Os legumes é muito rápido, gente. Não é para cozinhar demais. Não fica ruim. Tem que ficar crocante. Igual como se fosse da minha que sobra. Então aqui, ele já tá, já tá bom. Agora o que que eu vou colocar aqui? Vou colocar o arroz. Olha, aqui eu tenho um arroz que eu cozinhei de manhã, deixei esfriar. É, eu cozinhei, eu tinha milho também. Eu cozinhei o arroz junto comigo, gente. Aqui tem cinco xícaras. O arroz. Legumes embaixo. O arroz. E agora eu coloco por cima a carne que eu já vou preparar. Aqui, ó. O arroz já foi cozido com arroz e cebola, tá gente? Então ele já tá temperado com sal. Essa quantidade aqui, gente, dá pra sossegar de dez pessoas, tá? Dez pessoas comendo muito bem, tá? Agora eu vou colocar a tampa e esperar um pouquinho. Mais uns dois, três minutinhos até esquentar o arroz de novo. Pessoal, vamos ver como que tá isso aqui? Agora é só misturar tudo pra todos os gostos, o gosto ficar. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. É o arroz. É o arroz. Misturado com os veganos. E as carnes. E as carnes. Um, que vacinas, apó. Um, tala? No, a mulher é boa noite. Não." E ficar compassou. Ahnão, outros prodigia. Tem 13 43 Mb. Um, França, des Şere. Um, estamos aqui. aboutir os mesmoそ which門 nos dragging. 一 Application o ''Mfoto." Agora a prova O sal está bom Mas acho que não dá necessidade Está perfeito Vou chamar o pessoal Vou comer agora E aí Rogério Oi galera, tudo bem? Vamos experimentar esse arroz no arado 11 horas e 27, 28 minutos O que você acabou de fazer agora? Até agora, desde o cedo até agora Eu, mas o Elen está matando frango Quantos frangos? Aí nós matamos 5 só Cortamos, picamos Agora vamos congelar eles E agora acabamos juntos nos frangos E um prato que a Vera fez Esse prato aqui na cidade nossa Tem dois nomes Eles falam arroz no arado, né Vera? Arroz no arado Ah, no arado Arado seria aquela panela lá Isso É um disco de arado Que toma a terra Hum, sim Aí, e tem lá uns gaúls que chama de entreveiro Ah, entreveiro, exatamente Para você ver Esse é o entreveiro Aí, olha Esse aqui, olha É um disco de arado Esse aqui é de arado a terra Está vendo? Agora aqui, o entreveiro Porque muitas coisas Tem sete tipos de carne, né Vera? Tem uns sete tipos de carne Um sete tipos de carne Legumes Também tem uma meia dúzia de legumes Tem quiabra Entreveiro significa uma briga, né? É uma reunião, um entreveiro É um entreveiro É uma reunião É uma reunião Rosário, pega o prato lá Isso aqui é Repolho Repolho, né Vera? Isso é repolho também Isso aqui, né? Repolho Tem quiabo Tem brócolis Cenoura Cenoura Tem quiabo, já falei, né? Tem, o que mais? Tem cenoura, né? Eu sei que tem Cebola Tá? Cebola, é Prova aí então, Rosário Para ver se está bom Pega um pratinho ali Essa linguiça aqui é uma delícia É um dos amigos nossos que faz É uma linguiça apimentada É Mas é uma delícia Eu posso pegar embaixo Mas pega uma rapinha ainda Aqui, olha que legal Carne tem de quanto tipo, Vera? De um contrafilé O de frango Coloquei até o fígado Eu falei para o pessoal Que pode colocar mais carne O que tiver de carne Pode colocar, né? Pode colocar Coloquei pernil Coloquei panceta Eu coloquei bacon Peito de frango É Então tá bom Então vamos experimentar isso aí Rogério Reis Tá quente, né? Tá quente Hum É uma das melhores comidas Aqui do interior Fica muito bom isso aqui, gente Pode fazer Que olha Isso aqui é muito bom Fantástico, né? E eu fiz comida Para 10 pessoas Cadê mais, gente? Só tem Netinho E eu? Só tem mais Gente Tchau